Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo. Mas antes, eu vou falar do meu, do seu, do nosso colchão Onix, que é sim, a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igual a esse, é só você querer. Vai numa loja de departamento aí da sua cidade e você vai ter o seu colchão pra você deitar e rolar. Ah, a minha cama de hoje é uma cama muito especial. É falando de beleza, falando de vitória de vida. Eu tô com uma bela mulher aqui do meu lado, Priscila Carim. E aí, querida? Tudo bem? Prazer. Alegria é toda minha, perguntinha básica. Tinha vontade de ir pra cama? Demais, sempre. Priscila é querida, bela mulher, florionese, né? Florianese, sim. Manda um beijo pra Floriano, tá todo mundo vendo a gente, né? Um beijo, adoro o Floriano. Meu pai, minha mãe, todo mundo lhe assiste. É mesmo? Isso. Ai, que bacana. Então, mandar um beijão aí pra eles. Agora, eu quero dizer, Priscila foi Miss Piauí, representando a cidade de Floriano, a princesinha do Sul. Isso. Ela, essa princesa, chegou aqui, encantou todo mundo. Conta pra gente, de lá até hoje aqui. Até hoje. Foi maravilhoso, né? Eu participei do Miss Piauí. Na época, eu tinha 18 anos. Saí de Floriano, representei minha cidade. Ganhei várias amizades. A primeira foi a sua, né? Ai, que delícia. Participei do concurso, amei. Participei do Miss Brasil. Foi uma experiência muito boa. É assim, eu curti tudo. Priscila, valeu a pena ser. Você hoje é empresária, se formou nutricionista, tá casada com um cara decente, um grande médico. Conta pra mim. Às vezes, as pessoas têm aquela história de dizer, eu tô até me trazendo aqui pra quebrar esse mito que dizer que ser misso não é bom. Não tem nada disso. Muito pelo contrário, não é? Não, muito pelo contrário. Foi maravilhoso. Então, é isso que eu digo. A gente tem que tirar as coisas boas, né? Então, do concurso, eu tirei isso. Amizades, parceiros. Exato. E, verdade, outra coisa. Teve o lance também de você estudar, correr atrás, se profissionalizar. Isso. Eu não só parei, né? Não fiquei só modelando. Eu corri atrás dos meus sonhos. Então, hoje eu tô formada, hoje eu sou nutricionista clínica. Certo. Tô atuando na área e tô amando. Amando o que eu faço. E ainda também é empresária, tem uma loja, né? Isso, amo minha loja. Você trabalha com o que na loja? É moda? O que é que você faz? Tudo. A gente abriu a loja com o intuito de ser só perfume e maquiagem. Certo. Aí, os nossos clientes, ah, Pri, por que não uma roupa, um look, um acessório? E você já tinha trabalhado com moda? Isso. E o silhou muito, né? E aí, a gente foi acatando essas histórias dos clientes e hoje a loja deu super certo. A gente trabalha com produtos importados. Ai, que legal. Agora, fala pra mim. Ser bonita ajuda, mas atrapalha também? Ajuda e atrapalha, de certa forma, né? Tipo assim como? Tipo, beleza abre muitas portas. Mas também, dependendo de como, também fecha outras. Fecha outras, né? Outras. Porque às vezes você é tão bela que assusta, não é? Isso, isso. Aí as pessoas tem aquela coisa, ah, ela é bonita, eu não vou empregá-la porque ela é bonita, ela pode, não é? Existe isso. É, chama muita atenção. Chamar muita atenção. Ou é tão bonita e não pode fazer o trabalho direitinho. Não pode fazer o trabalho direitinho. Então a gente tá aqui pra quebrar regras, né? Adorei estar contigo. Obrigada, meu bem. Você é um querido, tá? Um beijo no teu coração. Um querido. Você é do bem. Quero muito bem a você. E a recíproca é verdadeira. Eu adoro estar com você também. Agora, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Pode. Doeu? Nada. Foi maravilhoso. Foi bom? Foi maravilhoso. Ai, eu amei estar na cama com você. Essa hora tá cheia de marmanjo com o seu... Com inveja de dançar, vai fazer o quê, né? Eu posso. Não é verdade? Foi tudo de bom. Na cama com Mariano. O oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.